Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Murilo Valente, muitos me conhecem, outros não. Mas o importante é que eu tô aqui pra apresentar a nova Tundum. A Tundum é a minha produtora de áudio, totalmente revigorada, com fôlego novo, com parcerias novas, com estúdio novo, estúdios novos, que esse aqui é só o estúdio principal, tem mais dois. Parceria importante com um grande amigo meu de infância, quase infância, que é o Carlos Trilha, que dispensa apresentações, só vou falar de duas pessoas com quem ele trabalhou, que foi o Renato Russo, a Legião Urbana e a Marisa Monte. E é um cara super legal, super divertido, muito talentoso. E a gente se juntou pra tocar esse projeto novo, né? Tá sendo muito bacana, as pessoas estão recebendo a gente muito bem. E agora daqui pra frente contando com vocês, vocês contando comigo, com o Trilha, com a estrutura, com essa nova pegada, esse novo fôlego, a vontade de fazer acontecer, tratando cada trabalho como o trabalho principal da vida e é assim que tem que ser, entendeu? Tô bem feliz mesmo com o que eu tô recebendo de energias boas, pessoas bacanas do meu lado, parceiros antigos, novos parceiros. Tá todo mundo muito empolgado com essa situação, com essa nova onda. E vamos lá, convidando todo mundo pra essa nova empreitada, quero todo mundo junto. E a Tundu não é só rock, não é só MPB, não é só samba, não é só funk, é tudo que faz barulho, é tudo que faz som, que emana musicalidade, emana arte. Contem comigo e eu conto com vocês, meus clientes, meus amigos, meus parceiros. Agradeço muito, um beijo e vamos em frente.